Música No segundo domingo de inverno cultural, o prédio do curso de teatro foi tomado pelo trabalho da Paguercia de Dança, com o espetáculo O Quadro. Música Quatro Contos em Quatro Cantos é uma pesquisa que une a dança contemporânea com outras linguagens artísticas, como o teatro, a dança, a música e a performance um pouquinho. Então a gente tentou bolar um espetáculo que passasse um pouquinho por todas essas áreas artísticas. Música Esse espetáculo é um espetáculo que a gente procura transmitir emoção, a gente procura, ele é um espetáculo denso em alguns momentos, em outros momentos bem divertido. Música A gente está bem feliz, foi a primeira vez que a gente veio e a gente achou super organizado, um evento bem bacana, com bastante coisa acontecendo. A apresentação foi além da dança contemporânea, trazendo também performances teatrais, artes plásticas e um contato bem próximo com o público. Música Essa proposta diferente que eles trazem de fazer o espetáculo em diversas partes do campus foi uma coisa que eu nunca tinha visto antes no inverno cultural. Achei que o espetáculo é muito potente, essa ideia deles trabalharem com diferentes espaços, né, e com essa... de cruzarem essa linguagem das artes plásticas com a dança, achei bem interessante. O inverno cultural nos mostra tudo isso, todas essas culturas maravilhosas que tem, de outros lugares, isso é muito bom. Música Música